Oi gente, tô começando o vídeo agora, é bem-vindo mais um vídeo do canal, tal, vou rodar a vinheta, vai começar o vídeo já comigo lá, comprando as coisas por nível da Bela, fazendo lembrancinhas, blá 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 blá, e eu esqueci de dar a abertura, então, vamos lá pro vídeo. Vamos neném! Eu vou aqui, ó, nesse daqui, parece um buffet. Peguei esse negocinho aqui que é caldo de sereia, esse aqui é essa sacola de lembrancinha das crianças, e essas bandejas, eu vou pegar mais dessas, são as coisas que tem de sereia, olha o dinicórnio que coisinha fofa, olha esse papelzinho. Sou eu, Bela! Você tá muito feliz? Tá, meu amor! Tá pra sua festinha? Sim! Ai, meu Deus! Gente, meu irmão gosta de comprar esse daqui. Não, não, gente, não entendo nada de homem, de menino, sei lá. Mas olha que legal essa camiseta, ela é dupla faixa, tem dois lados. Um lado, e do avesso também. Vai. A Bela ganhou o bobozinho, que delícia! Você gosta desse? Gente, é meu vício. Você gostou de japa? Só um pouquinho pra molhar, não é muito. Vai, come. Em cima do prato, pra não cair na roupa. Gostoso? Gente, que coisinha linda. Tô apaixonada, tô apaixonada por essa loja Tuti Bambim. É muito linda. Tudo lindo. Deixa eu mostrar isso. Olha que linda esse, a Bela tem algumas coisas. Olha esse, que lindo. Nossa, sem condições. Ah, não. Esquece. Tchau, Bela! Ela ganhou esse jogo gigantesco, do tamanho dela. Depois a gente faz, né? Eu não consigo, já tô segurando tudo isso. Ai, deu. Chegamos em casa. Tá tudo aqui. Ainda sábado, a gente encomendou nossos balões de gás velho, né? É. Mas hoje é quinta, então até sábado a gente só vai pegar no sábado, né? Pra não murchar. Que são três balões de gás velho e ainda tem a decoração que vai ser feita só no sábado. Então, por enquanto, a gente vai fazer só aqui o básico, né, Bela? As lembrancinhas. Vamos. A gente vai passar álcool. A gente vai chamar as nossas amigas. Um pouquinho. Um pouquinho. Você vai chamar as suas amigas? Sim. Vai ser só a minha família assim? Ninguém demais e eu vou chamar... Ninguém demais. Tipo, pouquinho assim. Peraí, Bela. E chamei também só a criança. E não muito, tipo, pouquinho. Eu vou fazer as dez lembrancinhas. Eu acho que não vai vir nem dez crianças. Você comprou uma balinha pra gente. Essa balinha. A gente vai passar álcool. E depois eu volto a falar com eles. Vou colocar um pouquinho de cor. Esse aqui é quem eu gosto de fazer... Puuuuh. Só na hora da festa. Deixa eu achar. Esse aqui é um copinho. Olha que lindo. Minha ring light tá lá no meu quarto. Deixa lá, né? Esse copinho é muito lindo. Olha como ele é brilho. Comprei essas bandejinhas aqui, ó. Duas. Que eu vou colocar brigadeiro. Em outra eu vou colocar trilado. E vou colocar coisa aqui, né, Bela? É. Aí essa aqui... Esses aqui são caldinhas de sereia. E essas aqui são telas do mar. Pra eu colocar na liga já. E esses aqui são as lembrancinhas. E esses daqui são balão com LED. Eu ia comprar LED azul. Pra deixar à noite. Só que como não deu tempo de nada. Aí eu comprei esse balão com LED. Né? É assim, ó. Deixa eu mostrar pra ti. Você puxa e... Só que só no dia eu vou fazer. Esse daqui pra eu colocar no brigadeiro. O brigadeiro eu vou fazer. De resto tudo comprei. Essa velinha aqui. Porque essa daqui eu vou colocar no cupcake. Quando ela acordar. Pra ela fazer um pedido. E esses três aqui são... Três velinhas. Porque é três anos. Só à noite. Um bolo bem legal. Comprei esses aqui pra eu colocar no brigadeiro também. Fiquei dois. Achei que eu tinha comprado só um. Gente. Nossa. Eu gastei hoje... Quase mil. Esse negocinho aqui. É porque também não foi só isso. A gente comeu. A gente achou outras coisas. Enfim. Várias coisas. Não foi só isso. Bolinho pra colocar. De brigadeiro. Gostoso. Né, Bela? Chiclete. Esse churrasco aqui. Bem gostoso. Esse confete. Esse daqui é o Trento. Esse daqui é o Fini. Esse daqui é Fini. De marshmallow. E esse daqui é o Trilipo de unicórnio. Tem mais? Nossa. Eu comoi muita coisa. Esse aqui é balinha de banana. Que é mais saudável. Aquela. Vai fazer uma lembrancinha cheia de besteira. Esse daqui são coroas. Vamos colocar na lembrancinha também? Coroas? De papel, ó. Esse aqui ela ganhou. Porque a gente gastou demais na loja. Eles deram isso. E esse jogo gigante. Depois eu vou fazer com ela. Acho que é um jogo da memória. Deixa eu passar o... Vou passar o quinho. Que eu vou passar o quinho nas coisas. E aí Tchau, tchau. Bom, eu coloquei uma luz aqui pra ficar melhor. Melhorou, né? Enfim, eu vou abrir umas coisas pra deixar prontos pra quando a Bela vai... Tá, tá, a Bela vai no banheiro. Vou abrindo e deixar assim prático pra gente ir colocando. Tem só 10 lembranças, porque eu acho que não vai vir 10 crianças, é pouquinho. Só que assim, vai vir só... Não vai vir todas as crianças que a gente gosta, que a Bela gosta, que a gente é amigo, que a gente gostaria muito de te amar por causa da pandemia mesmo. A gente não vai conseguir fazer uma festa, minha casa é um ovo. Então, vai vir tipo a minha irmã, entendeu? Meu irmão, sabe? Não vai vir nada demais. Então, a gente queria muito estar com as pessoas que a gente gosta, né, Bela? Que a gente considera muito, muitas pessoas. Mas, infelizmente, não dá aqui dentro dessa casa. Também nessa pandemia, é muito perigoso. A gente não ia nem comemorar com a minha família. A gente ia comemorar porque eles tomaram vacina e passaram uns 20 dias. Só por isso, porque ano passado, no aniversário da Bela, ninguém veio. Ninguém, literalmente. A gente só ficou eu, minha mãe, as pessoas que moram aqui. Só. Por causa da pandemia. Então, o pessoal que gosta da gente, que a gente gosta, saibam que tá tudo... A gente ama vocês, mas não deu dessa vez. Quando sair a pandemia, eu vou fazer uma festa gigantesca. Vou chamar todo mundo que a gente gosta, né, Bela? É. Eu vou chamar a mão da Binha. Gente, é muito lindo esse saquinho de lembrancinha. Tô apaixonada. Cuidado, bem de rodarzinho. Põe a mão, abre, põe aqui do lado. Olha que lindeza. Esse aqui eu vou pôr no fim, que a gente vai fechar. Um, dois, três. Tem quantas, Bela? Tem dez. Um, dois, três, sete, oito, nove, dez. Ó, você vai colocar um desse chocolatinho em cada sacolinha. Assim, ó, põe aqui. Pega um e põe um. Agora pega outro e põe aqui. Pode. Coloca um em cada um. Não pode repetir, tá? Não pode repetir, tá? Vai. É a família da nossa, tá? Ajuda a minha almoçada. Ai, Bela. Vai, não tem problema. É um em cada, tá? Ó, que maluco. Já tem. Já tem todos? Já. Pronto. Agora vamos colocar bolinho? Deixa eu ver quantos tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É. Bolinho também? Agora eu coloco um bolinho em cada. Vamos deixar aqui, né, pra colocar no espaço. Pegou um. Aí vamos colocar daqui pra lá. Tá, vai. Coloca aqui. Aqui eu coloco aqui. Coloca aí, Bela. Coloca aqui. É pra minhas almoçadas. Tá, não. Só as tias, né? Aqui. Aqui agora, aqui, ó. Toma, Bela, aqui, ó. Toma esse, ó. Só esse aqui. Coloca aqui. Aqui agora. Ah, não, aqui já tem. Eu coloco aqui. Isso, põe aqui. Eu coloco aqui. Coloca aqui, Bela. Eu coloco aqui. Vai, coloca. Coloca uma dessas... Ai, Bela, desculpa, amor. Coloca uma dessas... Vai, vai, vai. Uma dessas bananinhas em todos. Um. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Agora coloca aqui, ó. Vou colocar a minha mão. Um aqui. Uma caminha. Isso. Agora coloca essas fininhas. Eu não tenho essas fininhas. Vai, põe um em pedra. Vou colocar. Esses aqui. Coloca três em cada. Eu adoro pirulitos. Três pirulitos em cada, tá? Pronto, colocamos. Colocamos seis pirulitos em cada e acabou. Colocamos o resto. Nossa, tem um cheirinho de agudão doce, ó. Não tem? Nossa, é muito gostoso. Já que a gente só faltou essa com mais, né? A gente depois coloca mais alguma coisa. Ó, então vamos colocar agora a bala de banana. Vamos colocar a bala. Nem sei quantos tem. Vamos ver. A gente já colocou três em cada de banana e vamos colocar até acabar. Agora a gente vai colocar uma dessa. Em cada. Manana, não tá falando? Tá? Não sei. Agora uma dessa. Vou nessa. Ficou cheia, ó. Cheia de docinhos. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá por dentro? Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá por dentro? Tá bem vindinho. Essa coroa. Aí. Boninho. Chocolate. Tá legal. Eu acho que é assim, ó. Olha como fica lindinho. Ai, olha que coisa linda. Ficou tudo prontinho. Deixa eu virar tudo assim bem. Agora a gente vai preencher essas caldinhas de serete. Deixa eu ver como é que abre. Assim. Ah, eu vou pegar uma. Olha como fica lindinho. Tem a estrela do mar também. Você fecha assim. Abriu, mamãe. Abriu? Sim. Tá. Tá. Vou encher o chiclete. Mas não pode deixar cair, Bela. Bia, essa mamãe é... Não peguei o... Isso é chiclete, não pode engolir. Bia, você só vê chiclete. Aí fecha. Não pode engolir. Ai, que lindo. Jogou fora? Vamos! Um aparelho. Um aparelho um aparelho que fala um aparelho para não Se inscreva no canal 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 E nos próximos que der A gente vai chamar com certeza Tô apaixonada Quanto brilho Então no sábado Vai ser às 6 horas O aniversário dela Aí a gente vai acordar Vamos tentar acordar cedo Pra gente tomar café Em algum lugar gostoso A Bela vai ser acordada Com um bolinho desse E uma velinha Era pra ser surpresa Era pra ser surpresa Mas ela vai esquecer Eu não vou separar Pra ficar muito linda Você vai fazer um desejo? Você tá ansiosa? Sim Eu também tô Eu também tô E aí eu comi Cupcake, bolo Tudo em... Em pasta americana Pra ficar bem... Eu tô aqui no meu doce Tá feliz? Sim Só tá dois dias Seu aniversário E aí eu vou levar ela Numa loja de brinquedos Pra escolher vários brinquedos Que ela quer E aí a noite A gente vai no cabeleireiro Vamos fazer a unha amanhã Mas isso tudo Vai ser no sábado Só a unha que você meia Vou fazer tie-dye Pra combinar Vai fazer um tie-dye Nessas cores aqui, ó Azul, verde, água Rosa, roxo Obrigada Então agora Isso daqui é só o básico mesmo Vai vir tudo grosso Assim vai ser No sábado A gente vai colocar A gente vai colocar aqui Uma mesa bem pequenininha Porque, gente, assim, ó Não é que você tá pequeno, né? Então não cabe muita decoração Então a gente vai fazer Tipo um carrinho Todo decoradinho de sereia Bem lindinho E acho que vai ser Meio arroxeado Mas é tipo nesse tom aqui Meio rosa Verde, água Azul Arroxeado Assim Vai ser tipo isso Vai ficar Vai dar certo Era pra ser mais no roxo Mas vai dar certo Espero que vocês tenham gostado Gente, um beijo E até os próximos vídeos Eu acho que o próximo vídeo Vai ser do aniversário, né? Bela Vai ser em casa Mas a gente fica tão feliz Olha o suspense que a gente faz Né, Bela? A gente faz muito suspense Porque é muito especial pra gente Eu adoro o dia de aniversário Por mais que seja simples em casa Se bem simples A gente tá muito feliz Porque comemora a vida É muito bom Gente, o problema é que é minha unha E eu vou mostrar o processo pra vocês Não tá pronta Mas olha que lindinha E homenageando que você é da Bela A minha tá bem Não tá pronta ainda Olha, a Bela tá fazendo agora Aqui na Ju Estúdio da Ju Ela faz tudo, gente Que é muito linda Não O nome dela não é Ju Qual que é? É Júlia Olha como ficou, gente Uma calda Descaminhas Eu amei Muito bom Ju, eu amei Quem é que faz a gente beijar amanhã? Eu Você Meu bebê Eu também Te amo demais Você tá ansiosa? Sim Te amo, amor Deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te falar uma coisa Faz aquele meme lá Você não vai brigar Você não vai brigar comigo porque você é a minha vida Você não vai brigar comigo porque você é a minha vida Te amo, meu amor Amanhã vai ser um dia muito especial Né? Vai ser em casa Quê? Vai ser em casa Simples, porém muito legal Vai ser legal, né? Vai Você vai dormir e quando você acordar vai ser seu aniversário Sabia? Sim É de noite já Uhum É de noite Vem Tchau Vai, vamos falar comigo, vai Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijo E até os próximos vídeos Tchau Tchau